salve salve galeria aqui quem vos fala carlão xandão alê novamente pra você e juliana tigano juntos mais uma vez hoje parabéns pra gente casal trip nós juntos dois anos que os nossos olhos se cruzaram pela primeira vez é isso aí galera esse final de semana aí foi um final de semana de comemoração é por casal trip né dois anos que nós estamos juntos e até por isso que o vídeo vai sair tão tarde esse fim de semana porque a gente estava comemorando né é isso aí galerinha então assim o vídeo vai ser assim nesses dois anos a gente fez muita coisa junto aí a gente vai fazer uma retrospectiva aí por onde a gente passou galeria do sul ao norte todos os lugares que a gente já passou confere aí com a gente fica nostálgico receba esse presente e não se esqueça se inscreva no canal e aquele like é isso aí galerinha valeu por tudo obrigado e se a gente acordasse amanhã e pegasse uma praia nós dois sem avisar ninguém estourar se o cartão pode ver com a gente crer coração nessa nossa loucura a gente faz bem que a gente que a gente vai se da noite pro dia e fizesse um pagode no quarto de hotel com direito a zerar todo o brigobar e ficar muito louco na lua de anel Todo apaixonado é bobo, com certeza eu sou o dobro Meu juízo se perdeu, quando se juntou com o seu Mina, você é mais louca do que eu Eu falo, vamos e você para lá Eu conto um, dois, três e você já Pra qualquer coisa tamo junto, não falta assunto Casal, maluco, eu falo, vamos e você para lá Eu conto um, dois, três e você já Quem vem de fora não entende, nossa loucura é diferente Eu falo, vamos e você para lá Eu conto um, dois, três e você já Pra qualquer coisa tamo junto, não falta assunto Casal, maluco, eu falo, vamos e você para lá Eu conto um, dois, três e você já Quem vem de fora não entende, nossa loucura é diferente É diferente Bem diferente, pericão E se a gente acordasse amanhã e pegasse uma praia Nós dois sem avisar ninguém Estourasse o cartão, pode crer coração Essa nossa loucura pra gente faz bem E se a gente casasse da noite pro dia E fizesse um pagode no quarto de hotel Onde irei pra zerar todo o frigo bar E ficar muito louco na lua de mel Todo apaixonado é bobo Com certeza eu sou o dobro Meu juízo se perdeu Quando se juntou com o seu Caral, você é mais louco do que eu Eu falo, vamos e você para lá Eu conto um, dois, três e você já Pra qualquer coisa tamo junto Não falta assunto, casal, maluco Eu falo, vamos e você para lá Eu conto um, dois, três e você já Quem vem de fora não entende, nossa loucura é diferente Eu falo, vamos e você para lá Eu conto um, dois, três e você já Pra qualquer coisa tamo junto Não falta assunto, casal, maluco Eu falo, vamos e você para lá Eu conto um, dois, três e você já Quem vem de fora não entende, nossa loucura é diferente É muito diferente Outra coisa E se a gente acordasse amanhã E pegasse uma praia, nós dois Sem avisar ninguém